Uma parceria da Base Comunitária de Segurança com a Secretaria Estadual da Saúde disponibiliza atendimento odontológico gratuito para os moradores de Fazenda Coutos. O odontomóvel é equipado para oferecer diversos serviços e atender até 180 pessoas diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Para isso, foi realizado um pré-agendamento e os pacientes precisam apresentar documento oficial com foto e carteira do SUS. Eu achei uma maravilha, pelo fato que muitas pessoas não têm condição ou de pagar um plano dentário, até mesmo de marcar um posto de saúde, marcar um dentista. E aqui, estando perto de casa, as pessoas podem vir e marcar, até mesmo acordar um só um pouquinho mais cedo. A gente tem uma diversidade muito grande de serviços aqui, dentre eles, os mais procurados são restaurações, extrações, a gente faz canal também, são diversos serviços de odontologia que são oferecidos. A iniciativa é um dos projetos desenvolvidos pelos policiais militares que atuam no bairro. Temos o Karatê do Saber, onde aulas de Karatê são oferecidas para a comunidade, o projeto de boxe, onde aulas de boxe são oferecidas à comunidade, o projeto Vida Leve, onde aulas de educação física aos idosos da comunidade também são ministradas por policiais. O primeiro som, que é o projeto em que música chega aos nossos jovens, através de policiais também. E temos também o CDC, que é o Centro Digital de Inclusão, onde o policial também ministra esse conhecimento para a nossa comunidade. Os pacientes que procuraram o odontomóvel receberam a visita de Rui Costa. O governador conheceu as instalações, conversou com a população e conferiu o atendimento. A finalidade de uma base comunitária não é só chegar com o policiamento. O policiamento é extremamente importante, mas não é suficiente. É preciso chegar com a presença do Estado na saúde, na cultura, na educação. Portanto, aqui será o primeiro de muitos eventos que nós faremos com todas as secretarias de governo. Ainda em sua passagem pelo bairro de Fazenda Coutos, o governador ouviu demandas da comunidade e, acompanhado de moradores, visitou um campo, a escola comunitária de São Miguel e o projeto Formando Campeões. Neste tatame colocado na rua, cerca de 100 alunos treinam jiu-jitsu diariamente. O jiu-jitsu não é apenas técnica, não é apenas um movimento. Existe toda uma filosofia por trás do jiu-jitsu. Então, é essa filosofia que nós pregamos aqui. O respeito, a igualdade. Nós buscaremos, inclusive, um local fixo para que ele possa desenvolver o seu trabalho, sempre incentivando as crianças, sempre incentivando o esporte como fator de desenvolvimento humano e de inclusão social. Os primeiros resultados do projeto já estão sendo colhidos. 15 alunos foram classificados para o Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo, que vai ser realizado em São Paulo. Não só para mim, mas para todos os outros que estão classificados aqui, é a realização de um sonho. É saber que, por mais que você venha por baixo, por mais que venha da dificuldade, você tem condições sim de vencer, de você ter condições de se classificar para o Mundial. E, com fé em Jesus Cristo, a gente trazer também o Mundial para cá.